As três leituras são maravilhosas hoje, o salmo de resposta também. E está tudo ligado. De modo especial, a primeira leitura com o Evangelho estão casados. E a segunda leitura fala do casamento, sobretudo do relacionamento marido e mulher. Vamos ver. O Evangelho é o finalzinho desse capítulo sexto de São João. Faz semanas, domingos, que nós estamos lendo trechos do capítulo sexto. Jesus fez a multiplicação dos pães e depois foi aquela grande catequese sobre a Eucaristia. E quando Jesus começou a falar, o meu corpo que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Os discípulos ficaram escandalizados com aquele negócio de dar o seu corpo, a sua carne para a vida. O dom de Deus, às vezes, nos escandaliza, irmãos. Porque nós gostaríamos de trocar. Nós estamos acostumados com o amor de troca. Mas não o amor gratuito, que dá, que se entrega, que se doa totalmente. Nós não estamos acostumados com isso. Queremos sempre merecer. Só que tem alguma coisa que nós não merecemos. Mas Deus, que é amor, nos quis dar o seu filho, a carne do seu filho, a humanidade do seu filho, que trouxe para a nossa carne a sua divindade, a sua eternidade. Tá bom. Eles se escandalizam. Esta palavra é dura. Quem a pode escutar? E diz que a partir daquele momento, muitos deixaram de seguir a Jesus. Quanta gente hoje, também na igreja, acha que tem muita coisa dura. Nossa, a moral da igreja é muito dura. Que os jovens não possam ter relação antes do casamento. Que o casamento tenha que ser vivido na fidelidade. Abertura à vida. Quantas pessoas, por falta do Espírito, porque o cristianismo só se entende na graça de Deus, no Espírito Santo. Não basta a carne. Não basta a nossa inteligência. Nós não alcançamos. O cristianismo vai muito além daquilo que nós podemos pensar e imaginar. Por isso que o cristianismo fala, as minhas palavras são Espírito e vida. Vocês estão entendendo tudo de uma forma humana. E por isso estão escandalizados e estão achando que tudo é muito duro. Interessante, né? Os discípulos aqui falam, essa palavra é dura. Quem consegue escutá-la? E o salmo nos dizia, provai e vede, quão suave é o Senhor. Como é que é? É duro ou é suave? Jesus falou, o meu fardo é leve. O meu peso é suave. E como é que, quem que colocou no coração das pessoas, que o cristianismo é um peso, é um fardo, é uma lei insuportável. Quem colocou no coração das pessoas, essa visão errada de Deus e do cristianismo? Provai e vede, quão suave é o Senhor. Só que esse Senhor fala, vinde a mim, vocês que estão sobrecarregados, eu vos darei descanso. É que tem gente que acha que dá para ser cristão pelo próprio esforço, por conta própria. Que o cristianismo é um voluntarismo. Querer é poder, que estupidez. Quantas vezes, irmão, a gente quer e não pode. Quem falou que querer é poder? Algum filósofo doido por aí? E tem muitos, bem doidos. Mas, aqui, quando fala que muitos deixaram, e Cristo fala, vocês estão murmurando, mas ninguém, eu falei, ninguém pode vir a mim se meu pai não for concedido pelo pai. Se meu pai não atrair. A fé é um dom, é uma graça que vem do céu. Não é fruto da minha inteligência, da minha sagacidade. É um presente de Deus acreditar. Quando muitos estavam indo embora, Jesus, ao invés de dizer, não, peraí, voltem aqui, eu vou explicar de novo. Não, o que é isso? Será que o marketing foi falho e nós estamos perdendo gente? Não, Jesus não fala isso. Jesus diz, olha para os doze, que era o grupo mais próximo dele, e diz, Vós também quereis ir embora? Olha que coisa. Ou seja, a liberdade. Jesus não vai se adaptar à vontade dos homens, aos caprichos dos homens. São os homens que têm que entrar no pensamento de Deus. Somos nós que temos que mudar. Não é Deus que tem que mudar. Muitas pessoas hoje gostariam de uma igreja que se conformasse com o mundo. Muita gente gostaria. Mais light. E de vez em quando aparecem umas igrejas aí completamente doidas, né? Um fulano tem uma sonha à noite, funda uma igreja onde tudo é permitido, onde... De acordo com a vontade do mundo. O dia que a igreja fizer isso, irmãos, ela acabou. Graças a Deus que a igreja não faz isso. Porque senão ela não salvaria ninguém. Tá bom, mas a resposta de São Pedro é muito bonita. Ele fala, a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Pedro, no fundo, tá sendo humilde e dizendo, Senhor, nós também não entendemos direito o que o Senhor disse. Mas nós confiamos, nós sabemos quem é o Senhor. Nós vimos o Senhor multiplicar os pães. Nós vimos o Senhor andar sobre as águas. Nós vimos o Senhor fazer... Nós escutamos a sua palavra. Nós cremos firmemente e conhecemos que tu és o Santo de Deus. Interessante que ele fala, nós cremos e conhecemos. Primeiro você acredita. Primeiro você confia. Depois você conhece, entende. A fé vem primeiro. Só quem tem confiança no Senhor, que entende os caminhos do Senhor. Porque tem gente que quer conhecer primeiro. Quer entender tudo. Sem confiar. Sem se deixar conduzir pelo Senhor. E a fé vem primeiro. A fé que é um dom de Deus. Essa leitura, então, aqui, Cristo deixa eles livres. Vocês querem ir embora? Senhor, a quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Onde eu pensava, irmãos, quem é que tem palavras de vida eterna? Me diga. Alguma instituição, a universidade, tem palavras de vida eterna? De jeito nenhum. A política. Eu nunca vi um tempo tão bagunçado politicamente do que esse. Não dá pra entender nada. Cada um faz e fala o que quer. E você não tem um fiozinho, assim, de esperança. Aqui tem uma coisa sensata, justa. Cada um. Uma briga. Se devorando uns aos outros. A política tem palavras de vida eterna? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A igreja tem palavras de vida eterna. Só tu tens palavras de vida eterna. Porque só Cristo é eterno. Ele não passa. É o mesmo. Ontem, hoje e para sempre. E nós queremos. Então, esse evangelho, ele é maravilhosamente ilustrado pela primeira leitura. que é uma passagem, capítulo 24, de Josué. Deus fez toda aquela história de salvação com o povo. Josué, colocado por Moisés, né? É o sucessor de Moisés. Discípulo de Moisés. Antes de entrar na terra e tomar posse. E ele ser dispensado do seu cargo de condutor de guia. Ele reúne todas as tribos e fala Se vos parece mal servir o Senhor Escolhei hoje A quem quereis servir Se aos deuses que os vossos pais serviram lá na Mesopotâmia Abraão veio de lá Ou aos deuses desse povo que vocês estão habitando na terra deles agora Eu e minha casa Serviremos o Senhor Servir Aparece muitas vezes a palavra servir Nesse texto Servir a Deus significa Aderir a Ele E renunciar aos ídolos Aos falsos deuses Escolhei hoje Essa palavra é pra mim Hoje É pra você Hoje eu tenho que fazer uma escolha Quem que eu quero servir Quem que eu quero amar Quem que eu quero obedecer Os deuses Tem muitos deuses, irmãos O dinheiro Talvez é o maior deles A carreira O sexo O culto do corpo As ideologias Muitos deuses Quem você quer servir A quem você vai Colocar a tua esperança Josué fala Eu e minha família Minha casa Serviremos O Senhor E o povo responde Longe de nós Abandonarmos O Senhor Para servir A deuses estranhos Porque O Senhor Foi Ele Que nos tirou do Egito Ele nos guiou Ele nos protegeu Ele nos alimentou Irmãos Jesus fala Não foram vocês Que me escolheram Mas fui eu Que escolhi a vocês Essa escolha Nós temos que fazer Todo santo dia Mas Eu faço A partir do que? Que eu posso Ter o discernimento Para escolher Cada dia Renunciar Renunciar aos ídolos E servir ao Senhor Fazer a vontade De Deus A partir daquilo que Deus Fez na minha história Deus me perdoou Deus me libertou Deus me deu uma palavra Deus me deu uma comunidade Deus me deu uma esperança Deus me deu uma sabedoria Para viver Deus me deu Deus me dá a Eucaristia O corpo de Cristo A palavra de Cristo Vendo tudo que Deus Fez na minha vida Eu posso Dizer não Eu quero servir ao Senhor Porque eu já provei Que Ele é bom Que Ele ama O pecador Quem me amou Como o Senhor? Ninguém Quem deu a vida por mim? Percebem? Agora se vocês lessem No final Eles O povo ainda diz Portanto Nós também serviremos Ao Senhor Porque Ele é o nosso Deus É o versículo 18 Se vocês leem O versículo 19 O Josué fala Para o povo Vocês não podem Servir ao Senhor Porque Ele é um Deus Santo Um Deus ciumento E Ele não suportaria As transgressões E os pecados Que vocês cometeriam Essa palavra é muito importante Irmãos Porque Seria um engano Pensar Que eu posso Com a minha força Com a minha capacidade Ser fiel a Deus Eu preciso Da graça de Deus Todo santo dia Eu preciso Do Espírito Santo Para ter força Para renunciar aos ídolos E poder servir a Deus E poder servir a Deus E fazer a vontade de Deus Todos nós Irmãos Tá bom Mas então Uma palavrinha agora De onde que me vem De onde que me vem essa graça Quem é a fonte da graça Tem uma leitura da carta aos hebreus Que fala Aproximai-vos Aproximai-vos Como é que é Do trono da graça Tá falando da cruz de Cristo Aproximai-vos Aproximai-vos Mulher e serem submissas Aos vossos maridos E hoje tem toda uma ideologia Horrível De que a mulher Não pode ser submissa Mas deixa esclarecer Aqui Até a tradução Não fala de submissão Fala de Sede Começa dizendo Todos vós Vós Maridos e mulheres Esposas Que temeis a Cristo Sede Submissos Uns Para com os outros Opa Então a submissão É de todos É do marido Para a mulher É da esposa Para o marido Primeira coisa Depois As mulheres Sejam submissas Aos seus maridos Como ao Senhor Pois o marido É a cabeça Da mulher Como Cristo É a cabeça Da igreja Pois ele É o salvador Do corpo Escutei uma coisa Agora de manhã Uma homilia De um padre Muito jovem Mas muito sábio O que significa Que Cristo É a cabeça Que ele é um tirano Que é ele Que manda Ele que impõe Ser cabeça Significa Amar Maridos Amai As vossas Mulheres Como Cristo Amou A sua igreja E se entregou Por ela É assim É assim Que Cristo É cabeça Amando Cuidando Protegendo Entregando-se A sua esposa E o modelo Dessa submissão Da mulher E do marido Um ao outro É a submissão De Cristo Para com o Pai Cristo ama o Pai Cristo foi eternamente Amado pelo Pai Ele se submete Ele faz a vontade Do Pai Porque ele sabe Que aquela vontade É santa É boa É o melhor Para todos Cristo Irmãos Quando São Paulo Fala isso Do corpo A cabeça Do corpo Ele está Falando Da natureza O nosso corpo Tem uma cabeça O corpo Precisa E tudo Vocês sabem Que pela Eu estou com vontade De estudar um pouquinho De biologia Porque A gente Aprende a compreender As coisas de Deus Estudando as coisas Que Deus criou Tudo depende Do cérebro É ele que comanda Tudo E Então aqui Não tem rivalidade Não é competição Onde existe amor Existe Complementaridade Um completa O outro Cada um tem A sua função É maravilhoso Irmãos E mulheres Serem submissas Em tudo Aos vossos maridos Mas eu penso Que não deva ser difícil Para uma mulher Se submeter Ao marido Que a ama Não deve ser difícil De jeito nenhum Como é perfeita Essa palavra Irmãos Maravilhosa Como que E a mulher Precisa De uma cabeça Tem muitos maridos Hoje Que estão renunciando O seu papel De ser cabeça Muitos Deixam Não Você faz Você educa Você Não É juntos A cabeça Não faz nada Sozinha também Ela precisa Do resto do corpo Juntos Juntos Mas a cabeça É o marido Segundo A palavra de Deus Fantástico Irmãos Como que A família Hoje está em crise Por causa disso Uma das coisas Da grande crise Das famílias Modernas É porque Cada um tem um papel E funciona Quando cada um Assume O seu papel Então a imagem Da cabeça Do marido É Cristo Que ama Que cuida Que protege Que é fiel Que dá a vida E aqui fala Ele deu o banho Né? E tornou a sua esposa Esplêndida A vida bonita 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 Santa Sem mácula Imaculada O batismo Irmãos Que nos perdoou Nossos pecados Que nos comunicou A graça de Deus Que nos fez Filhos E como o homem Cuida 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 da esposa Como da sua própria carne E alimenta Cristo Alimenta a sua esposa A nós todos Com a eucaristia Por isso A necessidade Da missa De comungar De estar com Cristo O homem deixará Pai e mãe Se unirá a sua mulher E os dois serão Uma só carne Jesus deixou O seu pai E aqui na terra Deixou a sua mãe Para se unir A sua esposa A você A mim Para ser Uma só Carne Conosco Quando eu comungo Quando eu recebo Cristo Com fé Eu estou Me alimentando Estou recebendo Os sentimentos O espírito de Cristo O amor de Cristo Eu sou egoísta Eu não quero morrer Por ninguém Mas Cristo Sabe Fazer isso Com ele Eu posso Você marido Pode dar vida Pela sua esposa Do jeito que ela é E você esposa Pelo marido Vocês podem dar vida Pelos filhos E não terem medo De tê-los E de educá-los E de batizá-los Para serem Herdeiros do céu Eu posso ser padre E muitos jovens Espero que Dos filhos de vocês Deus suscite Muitas vocações Que deem sua vida Para serem Cristo Cabeça Na igreja Que não é o manda-chuva Mas é aquele Que alimenta Que cuida Que prega Padre Quer dizer pai Padre faz O papel Do Cristo Cabeça Os membros São vocês É um corpo A igreja é um corpo Que funciona Harmonicamente あり Não é o É um corpo ным アUC